É beleza! Vovô é uma porra! Vovô é uma porra! Você só sabe conversar merda do meu lado! Você só sabe conversar merda do meu lado! Entendeu? Você só sabe conversar merda! Para não ajudar não! Eu vou vim por aqui, vice! Você pode se lascar, mas vá por onde quiser! Vá por onde quiser! Seu negócio não é esse? Seu negócio ainda deve me fazer errado? Vai se lascar para lá! Entendeu? Se o senhor não estivesse tão nervoso ia dar um beijo na sua buchaca! Você vacila a casa, seu filho de rapaliga! Você vacila a casa! Ele está puto porque está na casa amarela! Olha o tamanho do galo, velho! Opa aí, olha! Opa aí! Vamos embora puxar os assuntos da casa amarela, viu galera! Eu vou varrer aqui! Eu vou varrer aqui! Eu vou varrer aqui, viu velho! Não mexe nada aí não! Não mexe nada! Não mexe nada! Você dizendo que está mexendo! Para mim você está aí cagando! Vai me fazer mais faiba ainda! Vai me arretar mais! Se você não sujar mais, você vai ajeitar aqui! Calma vovô, calma! Calma uma porra! Calma uma porra! Olha aí, olha! Eu tenho que tirar ali, olha! Pode sentir! Deixe que eu sei grato! Deixe que eu sei grato! Para sentir nada seu não! Tá bom! Para sentir nada seu não! Entendeu? Eu não estou em um lugar bom que você gosta! Você não gosta de me ver assim? Não! Não sou eu não! Quem disse que foi eu que botei o senhor aqui foi? Quem botou o senhor aqui foi ali, olha! Minha sogra! Foi minha! Sua sogra? Sua sogra porque é você! Foi de feio eu que ir para cá! Entendeu? Você foi de tudo para eu ir para a Bahia! E depois você nem arranjou a mulher para mim! Nem arranjou a mulher para comer! Nem arranjou a mulher para trabalhar! Nem arranjou dinheiro para mim! Só fui gastar e me lascar nas suas mãos! Bahia foi muito bonito e muito bom! Agora sim foi você na minha unha! Fazendo tudo para me desmantelar! Porque o senhor foi para lá e ficou ali se enchirindo! Daí minha sogra descobriu! Sabe o que foi que aconteceu, vovô? A minha sogra descobriu tudo, velho! Descubriu tudo! Espera aí, vovô! Esse velho desalterador! Espera aí o quê, vovô? Minha sogra! Bate pra mim! Lixe espere tudo isso! Minha sogra! Quero! Tenhaес espere! Você gosta de mim? Ah! Ah! Mãããããããããã! Um campo de futebol desse! Ela não vai! Eita! Olha! Ei, ei! Parou, parou! Parou! Não, não está bom! Você está jogando bala em mim, jogando bala na minha barriga, nos meus alvos... Tudo que eu tenho para dizer ao senhor é o seguinte. Essa estadia do senhor aqui... Vem até me sentar aqui, calma. O senhor sabe que eu sou a única pessoa que está para o senhor aqui. Você é muito assafado, rapaz! Você é muito assafado! Você é muito assafado! Entendeu? Só por aí que o senhor está assado do carro de alho. Olha! Deixa eu dizer um negocinho. Diga lá! Deixa eu dizer um negocinho. Diga lá! Olha... Eu sei que o senhor está assim nessa situação. Só que, veja só... Quando a gente chegou aqui, o senhor viu que minha sogra estava brava. Por que o senhor foi dizendo? Não, meu amorzinho! Cheguei, meu amorzinho! Boa noite, meu amorzinho! E eu vou chegar dizendo coisarrinha? Eu vou chegar dizendo... Ei, minha, minha, minha... Porque eu só disse que minha sogra... Minha gordinha, minha gordinha, minha gordinha... Porque eu só... Eu fui fazer coisinha bonita, mané! Para ver se conquiste, mané! Que ela de lá já estava telefonando para mim, virada no carro, mané! Olha, olha... Porque o senhor foi dizendo... Olha, mulher não gosta de sentir gorda, não! E foi eu que disse, velho! Minha sogra não é gorda! Eu não disse isso, não, mané! Eu só disse o negócio da roupa! Porque a moça foi, 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 foi comprar uma roupa! Foi! Eu fui comprar uma roupa para ela na praia! Lá no mercado! Aí você... Aí eu disse... É... Ela é gordinha! O... A roupa dela dá para cobrir um circo, né? Tá vendo? Mas não era um circo grande, não era um circo... Não era aquele de quatro machos, não! Vovô, vovô! Era um circo pequeno de um macho só! Deixa eu... Tá vendo tu, velho? Uma situação... Mulher não gosta disso, não, vovô! O senhor, o senhor... Você quer um elogio, né? Eu mesmo, pode me chamar de gordo, elefante, o que for! Mas uma mulher... Principalmente... Olha, minha sogra fica com raiva dessas coisas! Quando ela descobriu isso aí, que o senhor estava falando que ela usava uma roupa de circo, velho! Ela ficou invocada e outra! Ela viu... Ela viu aquela foto! Vovô, que safadeza foi aquela daquela foto? Eu não sei nem onde saiu a foto daquela foto! Isso é merda no teu dedo, é? Eu já vivo na merdinha! O que é que tem? Eu não já vivo na merda? Eu não já estou na merda? Hoje é meu aniversário! Olha o meu aniversário onde eu estou! Olha aqui! Onde está o meu aniversário? Hoje é seu aniversário, é? É não, é? É mesmo, é? Não, para mim eu nem me lembro, porque esse dia para mim... É meu aniversário! É mesmo, meu vovô? É esse senhor! Tem certeza? É esse senhor! O senhor tem certeza? Hoje é amanhã! Mas eu sei que é daqui para outro! Daqui para essa semana, não sei de dia não... Ah, rapaz! Calma! Não vai ficar em branco não! Eu não vou deixar seu aniversário passar em branco não! Porque eu só tenho um filho! O senhor me trata como se não fosse, mas eu só tenho um filho! Senta aqui! É sua! Ah, mané! Mané, mané! Tu... Tu está com cheiro de merda! Corra pegada na merda! Calma! Eu pensei que era um negócio bom! É, mané! Olha, mané! Hoje eu não sei nem mal que é dinheiro nem merda! Para mim é tudo a mesma coisa! Eu vou ajudar o senhor aqui também! Olha, mané! Mané! Não, a gente... Olha, primeiramente! Primeiramente! A gente... Se a gente ficar aqui só brigando um com o outro, não vai dar certo! Porque, veja só... Tu vai ficar mais eu que, mané? Fico! 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 Assim, morando não! Eu vou ficar vindo aqui lhe dando apoio, suporte daqui! Eu vou trazer comida para o senhor! Eu vou trazer roupa! Tudo! Tudo! Mané! 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 Tu é meu menino, mané! Com a mão cheia de merda! Essa aqui está limpa! Entendeu? Olha, mané! Eu vou deixar... Olha! O senhor xinga! O senhor briga comigo! Corre atrás de mim! Fá o que for! Mas entra aqui, ó! Ó, ó, ó! Aqui, ó! Entra aqui na orelha! E sai aqui, ó! Sabe por quê? Porque tu é meu pai, pô! Aí eu vou fazer o seguinte! Vou fazer o seguinte! Eu tenho que estar lá! Sabe por quê? Meu jeito tem que estar lá! É para amenizar as paradas! Porque minha sogra já estava xingando ali, ó! Está escutando não? Está xingando! E se ela souber que eu estou muito com o senhor... Não! É! É isso aí, mané! O que foi? É, mané! O que é isso aí, mané? Meu Deus, véi! É isso aí, mané! Meu Deus, vovô! Espera aí, mané! Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é a boneca de Dona Neca! É a boneca de Dona Neca! Que ela vai parar aqui! Meu irmão, será? Véi! Foi o que trouxe aqui, mané! Oxente! Se eu tocar nisso daí, vovô! Se eu tocar nisso não, mané! Meu Deus, vovô! Mas minha vida já está uma beleza! Mas com isso veio para cá! Meu irmão, agora a ficha caiu, véi! Mané! Meu irmão, a ficha caiu! Quem fez isso tudinho para o senhor, já sei quem foi, véi! Quem foi, mané? Foi Dona Neca! Será, mané? Mas Dona Neca está lá na Inglaterra? Dona Neca querendo ir embora e... E o... E o... O... E eu estou achando a bola para lá! Deixa ela para lá! Sim, vovô! Mas ela de lá comanda aqui a parada! Está pensando que essa boneca não anda só não, é? Ela anda, 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 anda só nada! Como é que ela sabia que o senhor ia estar aqui? Me diga aí! Mané, não foi tu não, mané! Que trouxe essa boneca para cá, mané! Se eu tocar nessa boneca, eu fico diferente, vovô! Não fui eu não! Não quero nem chegar perto desse bicho aí, dessa boneca! Meu irmão é mesmo! Vixe, vovô! E ela está apontada para... É melhor tu me levar lá para a tua casa do que eu ficar com essa boneca correndo para mim! Eu não vou querer! Eu não toco nessa porra! Não tem negócio com essa boneca! Naquele dia o senhor derrubou ela e ela veio bater aqui, ó! Foi! Deu uma zebra da porra! Deu um negócio... Até meu time perdeu! Tá vendo? Não toca não nela não que é pior para tu! Não toca não! Toca não! A gente vai desenrolar essa guerra! Depois que eu bati nessa boneca, meu time não ganhou mais! Tá precisando de alguma coisa assim? Tu quer... Mané! Quer uma revistinha? Alguma coisa para tu distrair? E porra de revista, mané! Porra de revista, mané! Porra de revista, mané! Eu não sei nem! Eu vou estar com a revista olhando as figuras! Oxe! Eu vou fazer o brilho... De moça nua que quer me brindar! Aqui! Eu tenho duas lá em casa! Vai se lascar para lá! Vai se lascar para lá! Olha, mané! O que eu quero dizer é o seguinte! Diga aí! Eu queria que você... Me trate bem, porra! Me trate bem! Eu trato bem quando você me trata bem! Quando você só me trata bem! Olha aqui, ó! Eu lhe tratando bem, você danou! Chutou... Uma bola quase bateu no meu chão! Bateu, chutou outra e bateu no meu chão! Nossa! Bola de leite, vovô! Bola de leite! Depois deixa eu jogar uma bola dessa no teu ombro para você ver o que é bom! Não joga! Eu deixo! Olha, deixa eu dizer o negócio a tu, mané! O negócio a tu! Fala com a minha véia! Dê assim... Oi! O véio está aniversariando esse ano todinho! Entendi! Todo ano sempre nós fazíamos uma festinha para ele! Entendi! Fazia um molinho, um negocinho, um aniversário nozinho! Ah, entendi! Porque se ela me botar para lá para dentro, mané! Com pena, né? Com pena! Com pena, entendeu? Porque é o aniversário do véio! E no bolo eu poderia botar assim, no bolo! Vai ter outro aniversário! Entende? Ele é velhinho! Ele é velhinho, pô! Vovô! Essa tua parada, ele é velhinho! Só quem como sou eu aqui! Porque tu sabe que eu sei de tudo! Pensa que tá lá daí, pô! Pensa que tá lá daí, pô! Pensa que tá lá daí, pô! O seu lar não estava dizendo ele é velhinho para as meninas, para o povo lá! Não estava! Porque... Mas, mané! Eu estava querendo trabalhar, essa coisa! Não era nem para comer as meninas! Era para... Para o carro do dinheiro que eles iam dar! Entende? Entende? Era uma coisa profissional! Ah, claro! Entende? Mas, minha sogra descobriu tudo! Eu quero saber quem foi que falou para ela! Quem estava lá! Pode ter sido tu, mané! Mané! Eu não duvido que tenha sido você! Eu não tenho! Eu não tenho! Olha! Eu vou dizer um negócio a tu! 99% de certeza que foi tu que fizesse isso comigo! Como é que tu diz isso na minha cara, velho? Como é que tu fala isso? O cara que está contigo aqui, olha! Nessa situação agora aqui! Cadê os teus meninos? Cadê os teus nove filhos? Não tem um! Quem está contigo? Mané! Quem vai trazer comida para tu? Mané! Quem é que levou tu para distrair? Que os seus... Não, não! Tem onze filhos! Tem mais... Didinho e Danimelo! É mesmo, é mesmo, vovô! É mesmo! Entendeu? E quem foi... O senhor sabe que essa viagem foi trabalho? Foi! Que a gente procurou, mas não achou! Mas o senhor sabe que foi uma alegria! O senhor se divertiu... Não tem coisa melhor do que uma viagem dessa! Uma viagem para Salvador! Uma cidade muito linda! O pessoal muito bacana! Simpático! É... Onde a gente chega... Mas o problema é que... É que quando chegou aqui, veio a boca da mané! Mas aí foi culpa tua, vovô! De que, mané? A culpa de que, mané? A culpa de que? Vovô, o senhor era para ter comprado um presente melhor! Presente de que, mané? O senhor comprou uma camisa já pechinchando! O senhor chegava aqui para a véia, sabe como? Dizia assim, ó... Minha véia, eu tenho um negócio especial para você! Ela ia se quebrar, vovô! Será que se eu desse uma sandália, ela ficava na cama? Porra de sandália, vovô! Tudo o teu é sandália, vovô! Já ganhei umas 15 sandália tuas! Que eu nem uso! Que é uma enchinela dura da porra! Que a pessoa nem usa! Porque o senhor compra mesmo no camelô! Naquelas lojas bem fuleirinhas! E nem usa que ela é tão dura! Tá vendo que tu não agradece nada? Tá vendo? Tu é, tu é... Mané! Trai água para mim! Trai água para mim! Trai água para mim! Ei! Se eu perrer o quê? Vou comer melhor eu ficar lá! Deixa comigo! Ei! 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 Eu vou proporcionar para o senhor um aniversário que o senhor nunca teve na vida! É mesmo, mané! Confie em mim! Confie em mim! É mesmo, mané! Confie em mim! Confie em mim! Vai aceitar eu? Deixa comigo! Fazer um aniversário para eu? Olha! E outra coisa! Parece que eu estava adivinhando! Parece que eu estava adivinhando! Que... Que um menino entrou em contato comigo aí pelo Instagram! E... E... Eu solicitei para ele um kit e festa, sabe? Um kit e festa! Aham! Aí o rapaz... Eu não sei se o rapaz trouxe e está na geladeira desde ontem que esse rapaz ia trazer! Porque a gente chegou de viagem e eu pedi a ele, sabe? Aham! Para a gente comer! E não é que está todinho aí! Deixa eu ir lá pegar! É mesmo, mané! Vovô! Vovô! Se prepare para uma grande emoção! Obrigado, mané! Fica peixe! Que eu vou... Que eu vou... Eu vou trazer aqui um negócio que o senhor vai ficar feliz, sabe? Porque eu quero só alegria, velho! Ô, mané! Obrigado, meu filho! Vai fazer um aniversário para mim? É, mané! Deixa comigo, vovô! Ô, mané! Eu vou aqui!